Já pra começar, legal, enquanto o pessoal vai chegando aí, vai se acomodando e tal, vendo se o som tá funcionando, olha o que eu tenho aqui, olha que legal, o que foi? É a medalhinha aqui, opa, deixa eu aproximar, é a medalhinha de ultramaratonista, né? A galhinha pra quem correu a volta do lago, que acha? Essa é a minha terceira, mas é a mais bonita, pelo menos os caras tão evoluindo, a cada ano a corridinha vai evoluindo mais, ó, tá bem bonitinha, deixa eu te mostrar como que é nas outras. Cadê? Tá tudo aqui também, ó, olha lá, essa daqui foi de 60km, você vê que a bichinha é mais ou menos, né? A bicha é meio pegada, o negócio lá que os caras falam lá e fizeram e tal. Aí aqui tem essa outra, que já foi um pouquinho melhor, que foi a dos 100km, mais, essa aqui é a medalha de ultramaratonista, do 100km, opa, cai não. Aqui, aí, essa aqui, a última agora, bem mais bonitinha, né? Pô, legal essa, dourada, diferenciada da galera que correu 60, que também se superaram, porra, teve a corridinha de 60 lá também, que é bacana, pra quem ainda não tá com as pernas ou com a coragem pra ir pros 100 logo, já tem uns 60 ali pra ver de colher, pra curtir. Inclusive, foi uma satisfação tremenda que eu formei agora meus primeiros ultramaratonistas, parabéns ao Flávio e ao Gustavão, o Flávio Pelegrinere, desculpa se eu ainda não consigo pronunciar ainda o seu sobrenome direitinho, Flávio, mas tu tá no meu coração, parceiro, correu muito, fez muito bem, chegou bem, parabéns pela conclusão do 60k e você ter virado ultramaratonista. E o Gustavo Zard também, que é mais um ultramaratonista, que fez 60km, todo mundo chegando em dedo, com saúde, que é o melhor, e se divertindo, que é o principal. Pois é, então, vamos lá, que porra, 100km, será que tem história nesse negócio? É, tem bastante história, né, tem muita coisa pra acontecer, tanto durante a prova, quanto antes, né. Então vamos começar do começo, pra gente ter uma conversinha bacana desse troço, que é correr 100km. Ah, sim, e não caiu nenhuma unha do meu pé não, tá, tá tudo aqui. Como eu mostrei aqui pra vocês agora há pouco, eu comecei fazendo a corrida dos 60, fazendo a corrida depois dos 100, e fui, né, lógico, antes tiveram 5, 10, 41, 42, e assim a gente vai crescendo. Uma parada que sempre esteve comigo é a confiança. Eu acho que é o primordial, o inicial, pra qualquer passo, é você acreditar, é você pensar, é você visualizar que é possível, sacou, de que você vai conseguir, primeiro você cria aquela vontade, porra, será que dá, porra, será que, porra, você acha que é bacana, hein. E eu acho que eu consigo, hein, será que não dá? Ou, se eu não consigo, como é que eu faço pra construir esse caminho, né. E foi assim que eu comecei, né, a construir meu caminho como corredor e tudo mais. Calma, calma, eu não vou voltar muito atrás, não, desses meus tempos de menino, porque senão a gente ia precisar de umas 6 horas aqui pra ficar conversando, pra ficar falando. Vou resumir um pouco. Então, aí vai. E sempre com aquela pessoa que está na preocupação com o movimento, com a mecânica, porra, mas dá, 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 é só o que o corpo suporta, dá pra fazer e tudo mais, vamos fortalecer e vamos viver, né. Aí, beleza. Fiz os meus 60, há uns 3 ou 4 anos atrás, já nem lembro mais, que por sorte eu fiquei em terceiro. Eu digo sorte porque, porra, esse negócio de posição, cara, depende muito mais dos caras que vão correr do que simplesmente de você ser realmente bom, né. Você tem que ver muito quem está na prova. Esse é o ponto. É até uma coisa engraçada. Quando eu falei pro meu irmão, né, meu irmão corre, assim, de forma esporádica, ele é muito envolvido com o trabalho e não consegue correr muito. Mas ele vai lá e sempre se inscreve nos 21km dele, faz as mesmas. Aí eu falo, né, porra, não, acho que eu vou fazer por 8 horas e 20, esses 100km, né, que eu tava na minha cabeça. Porque é outro ponto. Deixa eu botar outro parênteses pra vocês não perderam na história, nas loucuras da minha cabeça aqui. Há um tempo atrás, eu já coloquei na minha cabeça que eu não ia pedalar mais, qualquer treino meu, eu não ia pedalar mais pra baixo de 30 de média e nem correr pra baixo de 5 de média. Ou seja, pra cima de 5 de média, né. Aí eu falei, porra, já que eu não tô correndo pra baixo de 5 de média, por que eu não vou fazer 100km num pace acima de 5, né? Pô, é possível, vamos construir isso aí. E essa que era a ideia. Aí a ideia surgiu disso, né, desse tempo de 8 e 20. Por que você botou 8 e 20 na cabeça? Ah, porque você surge. Você vai lá e pensa num objetivo pra aquela prova. Pô, dá, vamos lá, o que eu faço pra chegar nessa prova? Pô, eu já sabia que dava pra correr 100km. Eu sei que dá pra correr 160, eu sei que dá pra correr 280. Mas eu não sei se eu consigo correr 280 em menos de 24 horas. Aí, quando a gente coloca a parada no termo tempo, a distância junto do tempo, que a gente vem pra velocidade, quanto de velocidade, que é a intensidade que você tem que imprimir naquele negócio, aí é que a parada fica difícil, sacou? Mas quando a parada tá só tempo, tá só distância e não tem um tempo, cara, aí é você com você mesmo, é confiança e vamos nessa, sacou? Então, quando a gente acaba colocando o tempo, esquisito o tempo, acaba lascando. Olha eu viajando já aqui, já pensando aqui. Porra, por isso que eu morro de vontade de viajar correndo, pegar a mochila e sair correndo por aí. Que aí, sem tempo pra chegar, sem tempo pra fazer. Que foi, inclusive, que um brother aí, o Marcelo Grossi fez agora recentemente. Acaba bom, acaba bom. Foi lá pro interior de Minas, percorreu 650km. Inclusive, o Marcelão fez o 60k agora na ultramaratona. Encontrei com ele na corrida, foi bem bom. Ah, mas deixa eu, depois que eu falo aí como é que foi o encontro com ele na corrida, que tá dentro da corrida. Por enquanto, ainda tô no, tamo chegando na corrida. Então, aí voltando, né? Aí meu irmão perguntou, porra, 8h20, cara. Pô, 8h20 você vai ganhar esse negócio. Cara, o que ganhar aí, não tem negócio de ganhar. Os caras que vão pra ganhar é outra coisa. Eu só ganho se os caras não vierem, se os caras não machucarem. Eu tô indo pra justamente fazer o meu tempo de 8h20. Se eu fizer 8h20, já tô felizaço, tô satisfeito, tá tudo massa, tudo bem. Se eu ficar em décimo, vigésimo, sem tese, com 8h20, fera. Se eu ganhar, porra, fera ao dobro, né? Mas, eu sei que não tenho tempo pra ganhar, não tenho cacife pra ganhar dos caras. Pô, o cara que ganhou, já ganha várias vezes. É gente que corre mesmo, né? De verdade, assim, tipo, profissionalmente. Pô, a prova valia, tinha um prêmio de 5 mil reais pro vencedor. 3 mil pro segundo lugar e 1h200. E a gente sabendo da realidade do Brasil hoje, né? Ainda mais no esporte, na corrida, que se ganha muito pouco dinheiro. Pô, o cara não vai lá e treina pra esse negócio. Eu tô treinando na Madozão, vou fazer 8h20, você acha que um cara profissional que depende mais de dinheiro, que vive do esporte, não vai treinar forte pra ganhar esse dinheiro? Não que eu não goste de dinheiro, né? Pra não treinar mais, porra, eu tenho mais outras coisas pra fazer, eu tenho minha profissão. E tem gente que tem a única opção. Então, porra, o cara vai vir forte, né? Que é o que o cara vem e normalmente faz. Ele que ganhou, fez 7h30, um pace de 4h25, cara. Pra mim, isso ainda é surreal. Só que, cara, esse negócio surreal é coisa que a gente vai montando na nossa cabeça, né? Tipo, é fora do real pra você. Mas a gente cria a nossa realidade. Dentro desse negócio de criar a realidade, é interessante quando a gente faz a nossa ancoragem mental, né? Que faz parte do eu consigo, eu vou realizar, pra onde que eu vou, eu consigo chegar, não, não dá. Porra, eu sou fodão. Porra, meu irmão, por que você acha que você é o fodão? Olha o que outros caras fazem. Só porque você é o melhor do seu bairro e você tá correndo pra baixo de 5? Porra, olha o que os outros caras fazem. Você não tá, você tá legal. Pô, pro seu bairro você tá legal, caramba. Mas olha o mundo, velho. Então, aí é aquele negócio de aumentar o seu mundo, né? Expandir o seu mundo de onde você quer chegar, quem você quer ser. Se você quer ser realmente grande dentro de um parâmetro, se você quer ser pequenininho, né? Então, por isso que esse negócio de ser foda tá por fora, né? Tem que ver muita coisa ainda, que tem muita gente fazendo coisas fodásticas de verdade. Isso é pouca coisa. É pouca coisa, gente. É pouca coisa dentro do mundão. Correr 100 quilômetros é muito pouco. Mas exige um pouquinho de treino, paciência, dedicação, tá? E é isso que eu vou falar pra vocês um pouco mais, ok? Então, vamos lá. Se não, eu fico falando, falando. Já viu, né? Ainda mais hoje que o tema é tão, digamos, amplo assim, né? Que é só eu ficar contando a história aqui pra vocês. Aí, vamos lá então. Aí falei com o meu irmão essa situação toda. Depois, já vinha sonhando, mentalizando esse tempo de 8h20. Inclusive, a imagem que vocês viram lá, que eu botei do tempo, né? Meus recordes e tal, não sei o que, que apareceu, né? Melhor tempo de 50 quilômetros, melhor tempo de 100 quilômetros. Terceira, melhor, minha maratona. Foi a imagem que eu postei ontem, que é do Train Peaks e tal. Aí tava lá o planejado, 8h20 e 8h32. Uns mais entendidos viram lá e falaram, tipo o Léo Motinha, porra, na trave, hein? Pois é, foi na trave. Foram 12 minutos acima do planejado. Mas é que eu havia planejado esse tempo já há um tempo atrás. Já há um tempo atrás, não, né? Há um tempo. Há um tempo eu já tinha planejado esse tempo. E justamente era factível esse pace de 5. Eu treinava descalço na grama, rodando lá uma horinha, pensando nesse pace de 5. Eu corria na areia, eu corria fazendo os treinos de tiro, pensando nesse ritmo, fazendo tudo. Já mentalizando onde que eu queria chegar, como que eu queria chegar, tudo isso. E, porra, tava certo. Até aqui, 15 dias atrás, como coisas na vida, por mais que a gente se prepare, coisas acontecem, né? A gente pode dar uma vacilada. E justamente tava no pico de treinamento, chegando no volume e tudo mais. O challenge que eu fiz recentemente foi dentro do meu treinamento. Eu não me preparei especificamente pro challenge. Tanto que eu tava cansado. O nego falou que eu achava que eu era doido de estar fazendo os treinos que eu tava fazendo. Na semana, pré-prova. Correndo 5km na porrada, pré-prova do challenge, né? Que é um meio Ironman. Ele falou, não, meu objetivo é mais na frente. Que nesse primeiro semestre, meu objetivo é a volta do lago. Então, eu tenho que correr cansado. Tenho que preparar meu corpo pra segurar a porrada e tudo mais. Então, você vai se ajeitando, né? De acordo com como vão aparecendo as coisas, pro objetivo. E o objetivo era a volta do lago. Aí, chegou esses 15 dias. Eu acho que minha humilidade já tava um pouco baixa e tudo mais. Aí, antes da corrida que teve do Rei Rainha do Mar, que eu fui fazer o A4. Era uma semana que eu queria fazer até um grande volume. Era pra meter os 60km, porque era 15, 60km no dia. Porque era 15 dias antes da prova. Eu tinha que começar a baixar o volume dos treinos e tudo mais, né? Aí, porra, no sábado à noite, antes de ir pra prova, acordei já sentindo... Acordei não, fui dormir sentindo um pouco a garganta coçando e tal. Meio ruim, assim, em cima. Aí, dormi. Tomei um remedinho, dormi, fui pra prova. Pá, na hora que entrei no lago, aquele lago gelado, passando o frio, dá uma moléstia, né? Aí, pá, fiz a prova. Aí, fui soltar depois da prova. Foi uma provinha legal, prova de fazer força bem intensa, curta. Aí, eu ia soltar, fui soltar com o Vissa e com o Léo Chuim. Tava lá e tal. E os moleques foram terminar a premiação, né? Que eles ficaram primeiro e terceiro. Fiquei em quarto, no geral, lá. Aí, não teve premiação pra mim, mas ficou enrolando pra caceta. Vou pegar minha medalhinha de primeiro na categoria. E, porra, tava frio. Ia correr os 40, tava com o corpo já. Comecei a sentir o corpo meio ruim, meio cansado. Mas, porra, senti cansado é o que eu falo. 24 horas por dia eu tava sentindo cansado, né? Porque o volume de treino é um volume de treino alto. Então, você tem que se adaptar também. Você tá se sentindo cansado. Pô, se eu tiver me sentindo descansado, tá uma coisa errada. Ou tá na hora da prova ou tá errado, né? Aí, pô, tava cansado demais. Aí, minha esposa também já... Já tava muito ausente. Eu falei, não, vou dar uma descansada, então. Vou ficar com minha esposa e minha filha. Eu fui curtir um evento infantil com elas. Minha filha e minha esposa. Cara, aí eu vou correr mais tarde. Só tinha corrido um pouco, vou correr 40 mais tarde. Mas aí, a mensagem foi piorando, foi piorando. Fui dormir já pior, com a cabeça pesada. Não consegui correr. Aí, na segunda-feira, já acordei ruim, assim. Já mandei mensagem pro meu médico, meu brother, o André. Head checker. Lá da Otossu, grande parceiro meu. Que também entende do esporte, né? Por isso que eu falo. Sempre vai ser bom você procurar um especialista e entender do esporte da área. Ele compete. Vai pros mundiais de triatlon, de aquatlon. Compete aí no Itu. Aí, cara, eu liguei pro André. Andrézão, preciso de você. Me encaixa aí no horário aí. Vamos nessa. Ele, André, pula pra cá, vamos ver. Na hora que ele botou o canudinho no nariz aqui pra ver como é que tava a situação. É, meu brother, não tem uma boa notícia pra você. Você está com sinusite. Toma aqui a lista dos negócios. Vamos tomar logo o remédio pra sarar. Porque o bicho tava pegando. Aí, me receitou 14 dias de antibiótico. 14 dias. Acabava hoje, né? O antibiótico. Aí, eu fiz aquela perguntinha básica, né? E aí? O que que eu faço, André? Pô, tem que treinar daqui até lá. Não posso ficar 14 dias parado, cara. Porque tem a prova. Eu vou fazer o 100K. Ele falou, André, eu não recomendaria pra você nem fazer nem 10K. Quanto mais, 100K, velho. Mas, já que você vai fazer de qualquer jeito, cara. Mas, vai lá. Vai administrando isso. Porque qualquer coisa que você fizer vai te atrapalhar a sua recuperação e tudo mais. É bom você ir com cuidado. Eu, não. Beleza. Reduzi muito os meus treinos, né? Durante esse processo, essa semana. O que era pra fazer. Eu diminuí quase pela metade. Só pra manter o corpo ativo mesmo. Rodando. Aí, eu esperei pra fazer um pouco mais pesado no sábado. Que aí, eu fui fazer um 21. Que me senti muito bem correndo esses 21. Porra. Corri pra 407 de pace. Tranquilão. Solto. Feliz. Porra. Fera. Só que acontece que são coisas da vida, né? Eu fiz esse treino bom. E, na sexta-feira, foi aniversário de casamento meu com a minha esposa. E a gente saiu pra comemorar e tudo mais. Bem light. Só que a comemoração ainda continuava no sábado. A gente saiu à noite pra curtir um show do Night Hood. Sereno na cabeça. Aí, já viu, né? Voltamos tarde e tudo mais. Domingo não era ninguém. Tava passando mal. Mal pra caceta. Aí, fiquei o dia inteiro de cama. Falei, lasco. Que burrada que eu fiz. Andrei do céu. Você acha que é super homem mesmo? Você acha que dá pra fazer as coisas tudo de uma vez só? Não pode. Pô, fiquei puto pra caralho comigo mesmo. Já não sabia nem como é que eu ia fazer a prova no outro final de semana. Eu falei, ah, respira e vai, meu irmão. Vamos nessa. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ver como é que vai ser. Toma o remédio direitinho. Antibiótico certinho. Vamos nessa. Aí, nessas horas, a gente volta pros eixos. Faz devagarzinho. Treino de novo. No mesmo domingo que eu passei de cama o dia inteiro. Fui treinar. Subi na bicicleta no rolo. Girei um pouquinho. Bem levezinho. Segunda-feira tava ruim. Treinei em força. Depois, voltei a treinar de boa. Liguei pro meu pai. Falei, pai, me ajuda, pai. Meu pai é acupunturista. É um cara que sempre colocou agulha nas minhas orelhas. Desde que eu me treino por gente. Eu me conheci também como pai da acupuntura no Brasil. Pelo pessoal da biomedicina. O pai me ajuda. Meu pai meteu agulha em mim pra me ajudar também. Pra acelerar o processo da cura, né? Da melhora. Que ajudou. Pra melhorar a sinusite. Pra sarar logo. Aí, na terça-feira, eu consegui meter um treininho bom. Pra dar um pouco de confiança aí. Acho que foi terça ou quarta. Eu fui lá e corri duas horas. Foi um treininho bom. Foram 28 quilômetros. Eu falei, não. Vai dar pra fazer. Vamos ver como é que vai ser esse troço. Foi chegando mais pra frente. Quinta, sexta-feira. Meu corpo ficou meio ruim de novo. Aí, meu pai meteu mais umas agulhas em mim. Pra ver se dava. E o remédio, remédio. Taca um negócio no nariz. Toma antibiótico. Vambora, vambora. E chegou sábado. Relaxa, né? Tinha uma festa junina pra ir na escola. Eu falei, não vou. Não vou. Chegou no sábado. Tinha a festa junina da festa da minha filha. Aí minha esposa olha pra mim. Andrei. Fica em casa, amor. Não vai, não. Eu é, amor. Pô. Não, fica. Melhor. Não é. Tem, porra. São 100 quilômetros, né? O tipo de coisa que a gente tem que, cara... É respeitar. Por mais que eu vá devagar fazer a prova. É um negócio que vai e tem o seu peso, né? No físico, na saúde e tudo mais. O que pode acontecer. Então, pô. Só uma festinha. Vai lá. A gente tem essa prova. Tem que fazer isso. Tem que segurar a onda nisso aí. E vamos nessa. Fica em casa. Fica em casa o sábado, o dia inteiro. Só dei uma corridinha, né? De 30 minutos pela manhã. Pra dar uma despertada no corpo. Pra dar uma... Vambora, meu irmão. Tem que funcionar. Aí chegou no domingão. Vambora. Minha esposa fez mais uma vez o favor de fazer tudo pra mim. Muito obrigado, meu amor. Sem você eu não sou nada. Não daria pra gente fazer. Não daria pra eu fazer o que eu faço. Aí ela foi dormir no quarto com a minha filha, com a Sofia. Enquanto eu fui cedo pra cama, 9 horas da noite. Já fui pra cama, ficar lá tranquilo. Por mais que eu não dormisse. Fiquei lá de boa, sozinho. Porque tinha que acordar 3 e meia da manhã. Que é 3 e meia da manhã. Você vê como que eu programo meu relógio. A largada era 4 e 50 da manhã. 3 e meia eu acordei. Aí 3 e meia eu botei meu despertador. Beleza, não foi aquela noite e tal. Boa, mas cara. Bora. Vamos nessa. Acorda, tudo certinho. Já tava separado as paradas. Pega a bicicleta pra botar no carro. Pra ajudar lá no apoio com o Thiago. E o Renan, galera da equipe do Corrida Perfeita. Que trabalha aqui comigo. E eu me dar o suporte, 100 quilômetros. Eles eram eu e o carro, né? Rodando. Aí já tava o cooler no carro. Já com água. Isotônico. Cerveja. Só pra depois. E um monte de água e gelo. Essas paradas. Tudo que eu ia precisar pra prova, né? E minha comida. Minha comida eu separei ela. Justamente... Eu já me habituei a isso. E como eu faço no triatlon. Eu boto tudo na garrafa, né? Eu boto lá o gelzinho, o sal, o BCAA. Tudo e só vou tomando. Eu não como nada. Eu não machigo nada durante a prova, né? Aí eu separei as duas garrafas lá. As garrafadas do Nordeste. Pra levar pra prova. E combinei com o Thiago. De tempos em tempos. Ele me entregar. Aí eu tomava. E assim a gente ia, né? Aí beleza. Fui pra prova. Cheguei quanto tempo antes da prova? Antes da largada? Dez minutos antes da largada. Eu cheguei lá. 4h40 cheguei. Entreguei só a chave pro Thiago. O Thiago saiu correndo. Porque não tinha nenhum de estacionar mesmo. Tava cheio pra danar já o negócio. Aí eu entreguei a chave na mão do Thiago. E o Renan veio comigo. Pra saber onde eu ia contar. Pra ver o que precisava e tal. Fui lá pegar o kit e tudo mais. Aí o kit, ó. Fui pegar o chip. Aí peguei o chip. E de brinde já ganhei um GPS, né? Não, toma aí. Você foi sorteado por um GPS. Cara, GPS do trombolho desse tamanho, mano. Aí eu, porra, 100km com isso aqui. Eu tenho que levar mesmo isso aqui? Aí a moça, ah não. Você pode deixar com o pessoal do apoio e tal. Não sei o que. Ah, vai ficar com o pessoal do apoio, mano. Não vou carregar isso. Toma aí, né? Bota lá no carro, cara. E vamos nessa. Vamos nessa. Cheguei lá na hora. Antes da largada. Ou seja, já tava no ponto lá. Porra, aqueci. Fiz educativo pra aquecer. Fiz nada, cara. Porra, 100km, meu bro. A gente aquece ali no começo. Vai aquecendo até o quilômetro 50. Depois é que a prova começa mesmo, né? Tipo isso. Aí, vamos lá pra largada e tal. Aí o organizador da prova. A J.R. Vai lá e começa a falar tudo. Pô, já ansioso pra danar, meu irmão. Já tava três dias na ansiedade pra largar logo. Pra acabar com a agonia dessa prova. Eu queria saber de colejar. Já tava ansioso. Porque, porra, tinha ficado doente. Queria fazer a prova. Queria fazer o negócio. Queria que o negócio rolasse logo. Aí o cara vai lá e começa a falar um monte de coisinha de novo. Eu já fico irritado. Vamos embora, brother. O congresso técnico foi sexta-feira, meu irmão. Já passou. Aí a galerinha lá, os outros 21. Tinha um 21 outra maratona. Calma, André. Calma. A prova é longa. Não precisa ter pressa. Como não precisa ter pressa, meu irmão? Quero que acabe logo. Vamos embora, meu irmão. Vamos ver de coelhada essa prova. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, porra, já dei aquela estressada pra dar uma relaxada. Nem sempre dá uma estressadinha no começo pra dar uma relaxada. Aí, beleza. Vamos nessa. Escuro Paraná, meu irmão. Dava pra enxergar um palmo na frente, assim, no caminho, nas trilhas ali. Mas o caminho, digamos, lá na península, pra onde começou a prova, era todo iluminadinho, bonitinho, pô, bem legal. Depois se liguem aí no filme que a gente vai fazer. É, mais ou menos, tá? É só pra vocês entenderem mais ou menos como é que foi o negócio. Eu levei a GoPro na mão, né? Tirando pra fazer uma filmagem, falar algumas paradas no começo. Ainda mais quando o pessoal ia estar mais distante, não dá pra filmar muita coisa e tal. Só pra conseguir ter uma ideia de como são os 100km mesmo fazendo. Aí depois a gente vai botar lá no YouTube. Tá? Beleza? Aí, beleza. Vamos nessa, meu irmão. Pá! Bem! Começou a prova. Play no relógio e vambora. Aí fui, né? Porra, empolgadão, já na descida, assim, pá. Soltinho, embalado, pá. Deixa eu sair logo do meio dessa grama, que era uma grama que não dava pra enxergar nada. Se tinha buraco ou não tinha buraco. Queria chegar logo no asfalto. Já cheguei logo no asfalto, já cheguei antes de todo mundo. Aí, pá, reduz. Aí você vai contando, né? Quem tá passando, quantos estão passando por você. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí vai passando a galera. Aí daqui a pouco vem uns mais magrinhos correndo mais leve. Meu, o nego devia estar metendo ali já um peso de quatro, três e cinquenta. Eu olhei pro meu relógio e eu tava em quatro e quinze, né? E os caras passando varado, assim. Eu falei, ó o campeão da prova que vai fazer quatro e vinte e cinco. Aí o maluco foi. Eu falei, esse aí eu não vejo mais na prova hoje. Aí o cara foi. Aí eu fiz as contas ali. Eu tava entre os dez. Eu tava nono, oitavo, por aí. Aí vamos nessa. Vai encaixando o ritmo, né? Pá, 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 pá. Devagarzinho, porque o dia é realmente longo. Noite, noite bonita. Tinha uma lua no céu, cara. Era a lua minguante. É. Tua minguante? É a minguante. Vai crescer. Já não sei. Era só o fiapinho que tava lá da lua. É a lua minguante. Minguante. Tá, vou parar na lua não. Era a lua bonitinha lá e o céu tava lindo, tava massa. Tava bem bacana. E é legal, cara. Pra quem não tem experiência de correr à noite. Porra, a rua é quieta, sacou? O céu lá em cima. O tempo tava bom, tava agradável. Eu comecei a correr com o negócio no pescoço, achando que ia estar com frio, com o negócio na cabeça. Daqui a pouco já tava fervendo, já o carburador, já arranquei os negócios. Já botei no bolso. Aí vamos nessa. Correndo, barará. Aí tinha um trechozinho que passava embaixo da ponte. Era um trecho meio difícil, pô. Vai escorregar de noite. Mas chegou lá, tava iluminadinho, bonitinho, tranquilão. Aí nisso, lá pro quilômetro 3, 4, aí outro trecho que aí era um breu danado, meu irmão. Aí botaram as maltoquinhas, não breu danado assim, pra passar pela parte de barro, assim, areia. Areia não. É, sei lá se tinha areia, não dá pra enxergar. Aí, vambora. Aí beleza, passando lá naquele escuro. Só que a galera botou a maltoca, aí você olhava assim pro chão. Aí fica aquele chão fazendo sombra. Você não sabia se o buraco era fundo, se o buraco era curto, né? Então, porra, é tenso ali no começo, né? E tal. Não sabendo, porra, machucar, virar o pé ali. Ia ser complicado. E você vai naquela tensão, olhando se o negócio vai dar certo, se não vai dar certo. Mas beleza, passou. E nisso tava com mais dois atletas ali, meio que junto comigo ali e tal, nesse momento. Um que era o Juvan. Juvan Palmeira. Grande ultramaratonista. Já ganhou umas 3 ou 4 vezes a Volta do Lago, antigamente. Porra, o nome da ultramaratona aqui de Brasília que fazia muito, né? Volta do Lago. Pô, legal, aí vai trocando ideia, vai conversando com os caras, falando com eles, né? Pô, e aí, como é que é e tal? Não sei se os caras estavam querendo papo comigo, não. Eu tava falando, eles estavam mais concentrados, mas ainda tava lá relaxado, fazendo a prova de boa, né? Bora, e aí, galera, como é que vai ser e tal? Não, tem que economizar energia e tal, não sei o que lá, porque lá pra frente é que o bicho pega. Eu é, mesmo. Lá no quilombo de 73 é que o bicho vai pegar. Aí eu vou explicar pra vocês porque que no 73 o bicho pega. Aí eu falando com eles, né? E, pô, uma coisa que eu fiz, que eu planejei na minha prova, era justamente pro no começo eu não gastar muita energia, pra eu saber quanto de energia que eu queria gastar. Dentro do planejamento da minha prova, eu sabia que eu não podia deixar passar de 300 watts. Eu calculei em watts a minha prova, pra justamente não ter esse problema de subir, descer, de pace ou frequência cardíaca, tudo mais. Eu sabia que eu tinha que ficar na minha zona ventilatória o tempo inteiro na prova. Então, não vamos fazer força excessiva, e principalmente no começo, que você tá cheio de energia, você tá achando que pode tudo, né? Mas depois o bicho pega. Aí eu deixei ali agendadinho, pá, não deixa passar e vamos correndo suave. Vamos correndo na percepção de esforço, né? Que é o principal pra essas provas mais longas. É você correr confortável. Aí tu vai correndo lá, tal, pá, tranquilão. Uma hora o cara passa, aí depois eles vão abrindo, né? Vão abrindo de mim, esses dois atletas. Vão ficando mais à frente. Eu vou indo no meu ritmozinho de boa. Filma aqui, filma ali, tá tranquilão. Passa a ponte mais uma vez, do outro lado agora. Aí passa de novo por baixo da ponte, né? Aí atravessa a ponte, essa já era a ponte do Bragueto. Aqui em Brasília, a ponte mais antiga de Brasília, se eu não me engano. O Bragueto, ó, tá viajando, né? A ponte das Garças, lá no Gilberto Salomão. Passa por ela. Aí depois você atravessou ela, vai por baixo da ponte. Pô, escuro o Paraná, meu irmão. Aí, além de você olhar pra baixo, você tem que olhar pra cima, porque a ponte é baixa, o buraco é baixo, meu irmão. Quase que eu taco ali a testa no ferro lá. E já era game over pra mim na prova. Mas beleza, passamos ali, passamos na parte nova ali no deck do deck norte, aqui perto do tratamento de esgoto da Caesio, que é um parque novo bonitinho. Aí, escuro o Paraná ainda, né? Mas aí vai tomando cuidado pra não pisar, vai pegando grama, vai pegando terra. Aí pega o deck lá e vai de boa. Aí já sai ali no primeiro ponto de transição ali, 10 quilômetros. Irmão, que beleza, cara. Tinha muita gente assim, tipo, pô, pera a transição, a galera tá no junto. Porque a tradição na prova é justamente, pô, larga o pessoal lá, tem octeto, sexteto, quarteto, quarteto de bicicleta, trio misto, trio masculino. Blá, 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 tem tudo quanto é jeito, dá pra você fazer essa prova de 100 quilômetros, né? Só uns 22 doidos que resolveram fazer sozinhos, foram gulosos de fazer essa prova sozinhos, né? Aí, pô, mó energia, todo mundo nesse primeiro ponto de troca lá, pô, legal pra caceta, foi bem bacana. Aí pá, passou a terrinha mais uma vez ali no primeiro ponto de troca, pega a Avenida das Nações, vamos subindo agora. Aí vai, aí, meu irmão, aí é o asfalto tranquilão, só que aberto pro trânsito, né? Pô, e o nego correndo quase lá no meio da rua, meu irmão, você tá doido, você vai morrer atropelado aí, vai vir pro canto da pista aqui, senão vai dar ruim. Aí vamos indo, correndo, pá, pá, pá. Aí, eis que eu avisto assim, na minha frente, cara, eu já tinha visto na largada, um carinha correndo todo rebaixado, oscilação vertical de uns três dedos, assim, uns dois dedos, assim, de oscilação vertical, sem fase aérea nenhuma. Eu falei, eu conheço essa corridinha desgramada. Na Maratona de Brasília, a última que rolou em 2016, eu tava correndo no quilômetro 37, aí esse cara me passou na subida do Eixão. Eu falei, não acredito, olha que desgrama essa passada, meu irmão, olha que mecânica horrorosa, meu Deus do céu, mas aí eu nem falei, porra, tá vendo, ó, aí aquelas questões de eficiência, né, que a gente fala sobre eficiência e sobre chegar na frente. Ele me passou, ele chegou na frente na Maratona naquele dia, chegou na minha frente, ele chegou um minutinho e pouco na minha frente, mas eu tava treinando só na Maratona, né, ele tava fazendo pra vida, porque eu tinha feito 150km de bike no dia anterior, não tava pra fazer rápido, mas foi uma prova bacana, foram três horas e dois, eu acho que eu fiz de Maratona, ele fez três horas em uma, coisa dessa. Mas aí eu falei ontem, né, eu falei, rapaz, hoje você não vai me ganhar, não. Nem que eu vá, meu irmão, me arrastando de cambalhota que eu tenho que fazer alguma coisa, mas hoje tu não vai chegar na minha frente de jeito nenhum. Correndo desse jeito, não vai rolar, bro, vou ter que mudar o nome do meu método, eu vou ter que mudar as coisas tudo, jogar fora, rasgar meu diploma, porque não dá pra ficar atrás de você hoje não, velho. Aí vambora. Aí na corrida, mas ali por volta do quilômetro... Era o que ali? Era no 18. No 18 já eu... já passei ele e falei tchau, vamos ver se você me acompanha. E aí fui indo, né? Que esse é um grande ponto, muitas vezes, e nesse quilômetro, mesmo no quilômetro 18, um dos companheiros que estava ali na frente, junto com o Juvan, ele já tinha dado uma soltada, estava todo valente no começo e depois soltou. Que esse é um grande ponto que, às vezes, os ultramaratonistas e muitos atletas das antigas, eles não pegam por base essa questão de como planejar a prova, né? Até que força eu vou fazer, como eu vou fazer. Vai muito só pela percepção de esforço, né? De vou fazer força aqui, vou fazer força lá. Acaba que chega uma hora que a energia acaba, meu irmão. Se não tem planejamento, não vai. Que nem meu planejamento alimentar. Meu planejamento alimentar era a cada 20 minutos, 30, dava um gole dessa minha suplementação que eu havia feito. E vambora, vambora. Comia, não parava, não ia pegar nada novo. Era tudo já treinado, testado, né? E vambora! Aí foi. Aí passei lá no congresso, aquele dia lindo, raiando, tal, subindo. Aí nisso, já começavam os primeiros octetos, né? Que largavam mais cedo, já me alcançar, né? E é legal demais, cara. Porque você vai correndo assim, daqui a pouco você só escuta no... Porque eu fui sem fone de ouvido o tempo inteiro, né? Eu corri 100km sem música. Eu até tentei botar um iPod no começo lá, só que o iPod eu botei pra carregar a noite inteira, na hora que eu liguei, ele tava sem bateria. Eu falei, ah, foda-se, deixa eu botar esse negócio no bolso aqui. Aí, você vai correndo assim, e aí só vem um cara ofegante batendo o pé no chão. E batendo o pé, e batendo o pé. Eu falo, porra, não, passa logo, velho. E o cara não passa, não passa, tá vindo, tá vindo, tá na morte. Aí a galera dos octetos ali, eu devia estar em torno de um, nessa hora, uns 4h15, 4h10 de pace, né? A galera que larga cedo dos octetos pra fazer as paradas. Aí, meu irmão, vai, vai. Aí a galera vai lá e passa. E é foda aí, que é complicado. Que, como um amigo meu, o Reinaldo Pereira, eu gosto de falar, ele é cientista, não dá pra ser cientista meio período, né? Aí eu também não consigo ser professor meio período. Quem passou por mim na prova, deve ter sofrido um pouco. Quem passou do meu lado e tudo mais. A primeira foi uma moça, acho que ela era da equipe da Márcia Rosa. Ela tava correndo com um copo na mão. Ela passou por mim também. Aí, ela tava correndo toda torta, com o braço preso. O braço preso contra o do copo. Aí olhando assim, ela correndo toda torta. Aí eu falei pra ela, porra, você não percebe não que esse copo deixa o seu corpo torto? Ela, ah, é mesmo. Muito obrigado, porra, se livra desse copo. Tem outro ponto de transição ali, ó. Tem pra que correr com o copo na mão, não. É o que eu falo pro pessoal, gente. Porra, tiro curto. Não precisa levar um copo. É uma parada interessante você pensar que a água, o tomaram água, é um efeito muito mais psicológico do que realmente de hidratação. O seu corpo tá desidratado. Ainda mais falando de prova de 30 minutos, 40 minutos, que você vai correr daqui pra lá. Porra, que sede é essa? Você tomou água antes, você tem água aí dentro. É uma questão muito mais psicológica. Você dá um golinho do que realmente você tá precisando. E isso tá te entortando. E foi o que aconteceu com ela. Aí daqui a pouco, antes de entrar na trilha, que tinha uma trilhazinha lá por trás, né, passando ali em frente ao iate, isso aí já era quilômetro... É, quase 20. Aí, passei. Passei ela, ficou pra trás, aí veio a primeira hora do primeiro xixi, né, que já tava com vontade de xixi. Isso é um sinal bom, porque você quer dizer que você tá hidratado de boa, tá com uma agulha boa. Se tá fazendo xixi, tá tranquilo, né? E é uma das grandes preocupações pra prova longa é a desidratação, é você não desidratar. O interessante de você fazer o xixi numa prova longa dessa é também você ver como é que tá a cor do seu xixi pra você saber mais ou menos como é que tá o seu nível de desidratação, né? Teve o meu último xixi na prova de 100km na outra, porra, tava na cor de Coca-Cola, cara. Aí você olha aqui, ih, o bicho tá pegando, ainda bem que tá chegando, né? Aí quando eu cheguei lá, já fui direto tomar um soro pra dar uma hidratada direta, assim. Uma hidratada bem, bem da boa mesmo. Aí, deixa eu levantar esse negócio que eu tô ficando corcunda aqui, gente. Tô falando pra caralho. Calma de novo. Pronto. Entortou esse troço. É. Credo. É. Levanta aí, baixou. Pois é. Aí, cara. Porra, vambora. Passei lá em quilômetro 21, fechei pra 1,30 e... 1,33. Eu tava num pace de 4,10, 4,15. Porque praticamente foi só descida. Você começa ali... A primeira metade da prova, desses 100km, é uma... Tem favorável. Ela é... Não é fácil, não, né? Mas, porra, comparado com os outros 50, é de boa. E eu havia planejado já fazer, vamos dizer, duas maratonas, que aí fecha 84, né? Fazer 21... Ou, fazer 42,42. As duas maratonas vão pra esse médio de 3,30 pra fechar 7 horas ali em 84. Depois tem mais 16, que você vai no embalo. Mas devido aos... Probleminhas, né? Eu falei, não. Vou solto nos meus primeiros 42. Vamos ver o que que vai dar nesses primeiros 42. E depois nos outros 42, eu seguro a onda pra fazer um 3,30. Fazer força pra fazer 3,30, né? Porque aí eu já pego esse gapzinho dos primeiros 42. E esse segundo, se eu conseguir fechar pra 3,30, porra, vou estar numa vantagem pra chegar nessas 8 horas e 20 que eu queria. Por isso que não dá pra dividir perfeitamente, né? 3,30, 3,30. Aí eu deixei mais solto no começo, mas segurando nos watts pra não exagerar muito na minha força. Aí, beleza. Fui indo nessa, pá, e tal. Aí daqui a pouco, lá pro quilômetro... 33, por aí. Eu encontrei um parceirinho que tava mais ou menos no mesmo peso que eu. Ele tava correndo de quarteto. Aí, porra, aí é massa, cara. Que você vai encontrando gente. E como o coração não tá batendo muito acelerado, você tá respirando de boa, você vai trocando ideia, vai conversando. Porra, é fera. Você vai conhecendo um pouco da vida de um, vida de outro. Vai conversando pra aí e vai distraindo, né? Você vai se distraindo. Você tá, porra... É um longo caminho, né? São 100 quilômetros. Aí você vai trocando ideia. Aí foi legal. Aí eu fui com ele até ali o Parque Vivencial do Lago Norte, onde ele trocou, que aí pegou outro parceiro dele, que veio logo depois. Isso aí já era em torno do quilômetro 40, por aí. É, era por aí. 39. É, quase 40. Aí chegando lá, porra, vamos nessa. Nisso tava tranquilo. O pace tava controlado ali. 4 e 17, 4 e 20, que eu vinha fazendo tal, suave. 4 e 17, 4 e 20. Tá. Tô lembrando muito não. Minha mora não tá boa pra saber exatamente qual era o pace. Aí nisso já começa um pouco a subida ali, que tem uma subida bem íngreme, né? Que aí já dá uma apertada, o passozinho, a perninha já começa a dar uma cansada maior. Até chegar no Lago Norte, que é um pouco mais plano. É uma descidinha, um falso plano ali que você vai fazendo, que é longo. Aí beleza, bateu os 42 quilômetros. E nisso, o Juvan, nesses 41, eu passei por ele, ele já tava meio capenga, tava sentindo mal ali. E porra, pra mim ele era uma referência, né? De um grande atleta e tudo mais, e queria ir fazer uma boa prova. Se eu tava ali mantendo meu ritmo, passei ele, porra, tamo bem. Isso gera uma certa confiança a mais, pra gente continuar na prova. Aí chegou, bateu os 42, deu 3 e 11, 3 e 12, mais ou menos. Aí, opa, ganhei uma gordurinha aí, de 18 minutos aí, pros meus próximos 3, pros meus próximos quilômetros. Aí eu já tinha também pra, psicologicamente pra gente já ajustar. Falei, beleza, eu tô cansado. Quando é que eu corro cansado? Pô, no Iron, então, meu irmão. Começou meu Iron agora, minha maratona do Iron. Minha maratona do Iron, a melhor que eu fiz foi na África, que eu fiz pra 3 e 26, se eu não me engano. Se eu repetir esses 3 e 26, tamo bem. Os próximos últimos 16, porra, vai ser filé. Só que aí, né, cara, as coisas não acontecem como a gente pensa, as coisas acontecem como elas acontecem. A gente vai lá e tem que se ajeitar, né? Aí, nessa, nessa hora, aí já peguei mais uma, uma cafeína, tomei cafeína, suprimentação de cafeína, que é legal pro endurance. É isso, pra quem tá adaptado, tá bom? Não faça nada do que você não está adaptado. Tomei cafeína, queria dar uma acordada, dar um ânimo a mais. E vamos nessa. E eu via que a galera não tava chegando, né? Que como foi diferente, não, outra vez, na outra volta do lago, porque acaba que chega uma hora que as equipes, os octetos, os sextetos, vem as vans todas, bô, vem e te atropela, né? Você que tá na, na ultra, nessa prova. E acaba que você fica meio que numa farofa ali, numa bagunça danada, que às vezes é até meio, me desculpa, é meio chato às vezes, porque, porra, é confusão e tal, e você tá muito vidrado na prova ali na sua, aí você tem que ficar, oi, 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 e às vezes não é legal. Não é porque eu sou mal-humorado, que coisa não, gente, é que tem umas certas horas que é bom de ficar quietinho, né? Aí, beleza. Vambora, continua a vida que segue. Só que aí, eu tive um grande problema. Que era um problema que eu já sabia que ia dar ruim na prova, porque eu ainda não tinha definido qual era o meu tênis ideal pra fazer essa prova. É. Aí eu decidi escolher o que fosse o mais confortável, né? Pra mim, em termos as laterais dos meus pés, porque todos os tênis estavam dando uma, uma fritada na lateral do meu pé. Aí eu decidi, cadê? O bichinho tá até sujo aqui pra dar nada. Eu larguei com o Newton, com esse meu tênis aqui, ó. Olha como que ele tá limpinho, ó. Você acha que ele vai tomar banho? Não, não vai não. O bicho tá sujo pra naná. E a gastro. Rodou um pouco. O que que rolou? Tá vendo essa plataforma aqui dele? Então, essa parada aqui no meu pé, aqui, bem aqui embaixo, meio miolo. Ele começou a fritar, cara, bem no coxinho gorduroso. Opa, caiu. Bem no coxinho gorduroso. Começou a encher o saco, meu irmão. Tava enchendo o saco. Como eu já sabia que, porra, não tava com o tênis ideal. Porque o meu tênis ideal da alta prova, porra, fiz os 100km com ele sem trocar, sem nada, de boa, né? E aí você tava me charopando. Aí eu falei, porra, Thiago, puxa o... Cadê ele? É, ficou no carro. Qual que foi? O Skechers? O Skechers Go Run. Go Run não, o Go Ride. Go Ride 5. Eu fui com ele. Porque foi que eu tinha feito a Wings, porra, tinha corrido os 42 com ele, tranquilão. Pá, não tinha me charopado, não tinha feito nada. Beleza, né? Mas uma coisa é você botar o seu pé, digamos, seco, suave, no... no... no pé, né? Outra coisa é você colocar um tênis no pé com 50km já de corrida, né? Seu pé tá inchado, tá diferente, já tá no outro formato, digamos assim. Cara, na hora que eu botei ele no pé, já fechei ele assim, porra, já tinha perdido um minuto em alguma coisa trocando tênis, né? Aí tava ruim, porra, ele dá um suporte maior no arco plantar e tal, já sentindo o pé em outros pontos, eu fui... lascou. Aí o Thiago, e aí, ficou bom? Eu, não, tá uma merda, mas vambora, que eu não vou parar pra trocar o tênis agora de novo não. E nisso foi adaptando, o pé foi ficando de boa ali e tal, tranquilo. Só que ainda tinha um outro problema pra esse tênis. Ele é um tênis que tem... Ele é muito mole. Ele tem uma sola muito mole, então ele dá uma liberdade muito boa pros pés. Eu gosto muito disso nele, além dele ser leve, né? Ele dá uma liberdade pros pés. Só que, cara, tu pisa numa pedra pontuda, pisa numa brita, essa porra bate lá no teu pé, cara. E dói, enche o saco. Porra, e ficar sentindo dor, que você não tá... não tem pra que ficar sentindo a... da dor. Cara, já tá fazendo força, ainda vai ficar enchendo o saco, o negócio no pé. Porra, tá doido. E isso ia minando um pouco da minha paciência, né? Porra, tava ficando agoniado já. Eu falei, Tiago, já separa outro... Não, vai calma. Aí vai correndo. Aí pega ali, pá, saí do Lago Norte. Tava bem, tava tranquilo. Conseguindo manter aí na minha segunda maratona esse pés próximo a 5, né? Que eu, porra, reduzi um pouco o pés. Vamos perto dos 5. E fui indo. Aí eu fechei os 50 quilômetros com um pés de 2... ou de 4,49, se eu não me engano. Tamo bem, tamo tranquilo, tranquilão. Ó, pá, parei, troquei, tudo certo. Fiz mais um xixi no caminho, parei lá, fui lá, fiz o xixi, fui embora. Não, a água tá... o xixi tá de boa, não tá muito escuro, tá só escuro o suficiente. Vamos seguindo, tomando água, tudo mais. Uma estratégia que eu usei pra facilitar foi separar em água de garrafa de 500ml que ele me entregava ao invés de entregar no copinho que é menorzinho. Pô, tem mais água pra eu jogar que eu me molhava o tempo inteiro. Fui de brusa de manga comprida no qual eu jogava água nela pra eu manter ela molhada que aí ela ficava geladinha quando eu bati o vento também e tudo mais. Então, manti ela molhada, manti o corpo molhado pra ficar com o meu corpo frio, né? Pra ficar tranquilo. E assim, ia levando de boa e me protegendo do sol também pra não ficar aquele sol batendo na pele. que é sempre muito ruim. Um aspecto interessante se vocês interessarem por correr aqui no cerrado quando vierem é porque como aqui é seco então você acaba que você não transpira muito você não fica aquele negócio pingando de suor, né? Você, o suor evapora muito rápido você não se liga que você tá desidratando então você tem que prestar atenção nessa desidratação que é bem interessante então você tem que beber água bastante água bastante líquido. E vamos embora! Aí foi! Saí ML aí começa a encontrar uma galerinha outra aí eu vou passando aí eu vou lá e encontro um corredor no meio do nada assim, né? No meio da corrida aí eu começo a trocar ideia e tal aí eu vou trocar ideia com o cara e o cara fala porra não mas e aí você tá no quarteto? Você tá no sexteto? Não, não, cara eu tô no solo tá no solo aqui é, velho vamos nessa vamos tranquilo não, não pode ir que eu tô quebrando bora, vamos junto aí eu sempre dava aquele toque cara, tu tá ouvindo o seu pé você tá arrastando o seu pé no chão você tá batendo olha como você tá gastando isso aí isso aí vai te lascar o joelho cara vamos lá faz assim, desequilibra um pouco o corpo e cara o negócio é que eu sou chato só com os outros, né? mas não eu sou chato comigo também esse negócio é que eu tava lendo num livro cadê o livro? o livro que eu ganhei de presente do aluno meu o do Almir Klink vocês conhecem Almir Klink? Almir, não Almir Klink vocês conhecem? aquele cara que pega um barquinho vai pra Antártica passa três anos lá boiando lá sozinho com autonomia então que é tipo a navegação é você e é você e e você você com o barco ou então você com o seu corpo correndo e você tem que estar prestando atenção o tempo inteiro que tá acontecendo com o seu corpo pra você corrigir aquele problema antes que aquele problema se torne um limitador pra sua atividade pro que você tá fazendo então eu começava a sentir o meu corpo estressar mais um ponto por exemplo eu sentia muito eu sentia o tendão patelar ela falava cara peraí como é que tá o meu corpo aqui eu tô desequilibrando um pouco vamos lá porque você cansa um pouco a sua postura cansa o seu quadril vai pra dentro o seu corpo começa a cansar então você tem que se concentrar e ajustar o corpo novamente aí ajustava o corpo ajeitava aqui ajeitava ali pronto pô voltou parou de doer tá tudo certo tá sentindo mais aqui é o que pô é isso aqui você não tá puxando então vou fazendo essa verificação ao longo do caminho você vai fazendo aquele biofeedback pô como é que tá a entrada do pé o que que tá rolando o que que tá pegando onde é que tá sentindo o que que pode ser pô tem que ajustar isso aqui ajeito então você vai navegando né você vai ajustando pô tá com infiltração aqui vamos fechar esse negócio porque senão dá merda aí foi que nem foi a parada do meu pé cara vamos trocar logo o tênis pra não dar ruim aí peguei o outro tênis tal tamo indo pô vai fluindo só que aí começa a segunda maratona começa mais as pirambeiras ali do da ML do Lago Norte onde começa a subir né onde começa a subir muito mais subir e descer muito mais descer que é o grande problema cara porra quando você tá de bike meu irmão descida só solta e vai na banguela né mas na corrida meu brother você tem que segurar cara descida e você já tá com o músculo fadigado aí o bicho pega irmão aí beleza entrada ali do Paranoá tem uma subidinha suave suave pra ser delicado você pega umas trilhas você sobe assim pá vai subindo tranquilo eu até gostava quando tinha uma trilha muito ingrima assim que eu ia andando pra modificar um pouco a musculatura que eu tava trabalhando e dava uma alongada também na musculatura e outras musculaturas então eu dava uma relaxada e uma puxada no outro porque por vezes tinha que dar uma soltada no meu corpo né daquele movimento da mesma maneira muitas vezes eu corria de maneiras diferentes pra dar uma estimulada no meu corpo e puxar as fibras estimular o meu corpo de uma maneira diferente pra tirar desse que vai dando uma uma prendida como você vai enferrujando essas articulações ficando aquele movimento aí como vai enferrujando você vai perdendo um pouco da amplitude então é bom você dar uma soltada pra dar uma relaxada é uma soltada mesmo na musculatura aí dava até uma revigorada quando dava uma subidinha dessa dava uma caminhada e voltava até mais solto né aí beleza vai lá pá cara só que aí chegou na subida do Paranoá ali cara no quilômetro 72 era 72 era 72 é 72 meu corpo deu uma desligada tipo sabe o Chaves quando ficava hipopotizado então meu corpo desligou cara simplesmente é eu falei caralho que merda mas vamos nessa ainda tem mais 28 e nessa altura do campeonato ali nos 60 já começava a fazer conta eu falava cara se eu fizer em tanto dá tanto se eu fizer em tanto dá tanto se eu botar um peixe de tanto dá tanto e se eu fizer assim dá tanto eu nunca consigo fechar nenhuma conta né mas eu vou fazendo conta pra me distrair aí eu vou pensando no negócio nas contas que eu tô fazendo é Juá tá sabendo legal hein cara sem caçola é claro pô vamos nessa aí porra subi ali bem na saída tinha um grande brother meu o Guga parceiraço ele bora moleque vamos correr contigo ele chega porra moleque tá bem eu falei meu irmão tô bem não o negócio aqui já tá mal já tá ruim meu corpo tá falhando aí você começa a ficar com medo né porra porque você não tá seguro por conta da merda da doença que você tava com porra quanto é que eu tô exigindo do meu corpo como é que vai dar o que que tá falhando aqui que não tá respondendo por que que essa parada não tá indo né e a gente vai indo mas segue cara tem que chegar né cara meu irmão deu ruim aqui já tá foda aí vamos lá subiu terminou de subir lá outro ponto de transição aí no quilômetro 73 tem uma descida assim ó lá na barragem que porra quando você tá com a perna descansada então a galera que faz os os revezamentos porra lá é onde o cara se faz meu irmão lá é peixe 3 e 15 3 e 10 o cara amarradão no trecho né porra desci dona pá perna forte mas irmão pra quem tá com a perna cansada descer pô descia aquilo ali cara 5 e 36 freando pra não aumentar muito a porrada né aceleração nas pernas o joelho quadril no corpo todo né aí beleza vamos nessa desci aí foi a hora que eu encontrei o primeiro aluno o Flávio que tinha largado dos 60 tava lá junto ele tava no passinho dele lá bora Flávio vamos nessa meu parceiro aí vamos aí desci na frente aí peguei ali a ponte aí me vem cara porra essa aqui é foda esse negócio ficar trabalhando com internet com imagem aí tá a galera da equipe do Corrida Perfeita lá pra filmar pra fazer o filmezinho porra meu irmão tô quebrado aqui você querendo me filmar meu brother porra aí lá vai lá o dronezinho voando e o caceta postura vamos lá meu irmão pensa no movimento eu quebradaço aí vamos vamos aí começa depois dessa descida aí vem a subida tudo que desce sobe tudo que sobe e desce é bom lembrar sempre disso não se empolga muito na descida não que depois sobe aí beleza subindo cara ali eu já lembrei da estratégia de novo da caminhada falei não eu vou caminhar um pouco mais aí comecei a caminhar pra dar uma soltada uma alongada barará e o Flavão passou por mim aí eu vamos nessa volta pro passinho do vovô epá passinho do vovô vamos lá no passinho do vovô subindo aquele negócio aquela a a barragem subindo lá a barragem do outro lado e cara cabeça tronco como é que tá o que eu faço pra gastar menos energia vamos nessa vamos correndo não para não para não para vamos lá sobe queixo braço como é que tá o negócio tô cansado tô morrendo não não tá morrendo não meu irmão vambora cara nessas horas você tá cansado você tem que desviar a sua cabeça aí eu começava a fazer eu já até uns mantras né porra aí o caralho aí chegou no 70 e não era no 84 que a conta era mais pra frente aí tava no 76 isso ainda vamos lá já fazendo as contas pô só faltam 24 quanto é que eu faço tempo em 24 eu fiquei com ela 2 horas e 50 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 pra não lembrar que eu tava cansado eu falava eu tenho que fazer 2 horas e 50 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 aí ficava repetindo isso até chegar lá em cima e já tinha combinado com o Thiago moleque vamos trocar o tênis porque esse tênis não tá dando não aí nisso eu já pedi pra ele separar o Salken que é o que eu faço meus 70.3 porra em teoria é um tênis confortável e tal né e tal rígido aí na hora que eu botei ele no pé já firme pé inchado né meu irmão é o caceta de agulha o bicho já apertou meus dedos assim ele já apertou meus dedos eu falei lascou aí eu comecei né ali na 29 só que o interessante dele como ele é um tênis mais rígido mais duro porra ele me deu uma resposta muito mais rápida do chão né então eu tava correndo melhor com ele em termos de velocidade né e tudo mais e não tava mais sentindo aquelas pedrinhas tava me xarupando com o o o caceta o o sketchers então vamos nessa foi fluindo credo já é oito e meia meu irmão caralho eu falo demais tá deixa eu resumir logo esse negócio aí foi aí beleza aí vou indo vou indo naquela meditação pá comecei a encaixar um ritmo fácil comecei a ver o Flávio de novo na minha frente vamos lá vamos lá e nisso o o o o Robson grande brother aqui de Brasília é professor de assessoria foi com o meu lado vários 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 anos né na época de Next ele ficava na na 4Run e eu ficava na Next lá a gente ficava trocando ideia era fera aí o moleque vamos moleque pensa na sua filha agora vamos nessa cara moleque tô quebrado ele não pensa na sua filha e vambora meu irmão aí cara meu irmão o eu falei cara se eu pensar na minha filha agora eu vou andando porque eu tô pensando que eu vou morrer eu não quero morrer com a minha filha eu tenho que chegar eu tenho que chegar logo aí vamos aí daqui a pouco vambora aí fui indo passei o Flávio né passei na água cara aí vem a parte pra mim que eu acho que é uma das mais terríveis ali da prova do 100k que é outra pirambeirazinha que porra quem tá com a perna fresca é suave tranquilos 100% né só que eu olhando pra aquela porra já tava sabendo que ia dar merda porque uma descida cheia de uma descida íngreme com várias britas pedras soltas de barro tudo mais porra com vários vincos de chuva um terreno irregular totalmente é mal é daqueles que dá vontade de descer andando do que descer correndo mas pelo menos já não tava doendo mais o meu pé das pedras aí vambora aí fui descendo aquele negócio ali cara daqui a pouco vem aqueles malucos né os caras do toquiteto rapidão dos caras que ganham a prova que faz pra 6 horas alguma coisa passando varado é bom ter perna nova né filho meu Deus do céu aí passando aquele negocinho aí passa pra um lado passa pro outro vai desceu o cara cadê o asfalto meu Deus do céu aí já fiquei feliz que parou de descer e começou a subir ficar feliz quando tá subindo é tristeza né cara mas mas aí começou a subir aí dá aquela caminhadinha subindo assim que dá uma trabalhada na musculatura de forma diferente dá uma aliviada dá uma massageada até aí subi e tal fui pro asfalto na hora que eu cheguei no asfalto quem eu vejo logo na minha frente assim uns 200 metros o meu brother o andarilho forasteiro hashtag né Marcelo Gross andarilho forasteiro futuro deputado federal do estado de Minas Gerais quem é de Minas depois dá uma olhada lá no Marcelo Gross maluco sangue bom é um cara diferente pensa diferente as coisas aí entrei lá na corridinha e tal e tava lá ele com as uraches dele pra quem não sabe as uraches são aquelas sandálias dos mexicanos da galera lá dos dos taram tamado iiii tarahumara dos tarahumaras lá do México galera que corre padaná e tudo mais é legal o negócio da sandalinha só que é um pouquinho pesadinha e tudo mais tá tem a galera que gosta muito desse estilo e ele é um que gosta aí ele pô ele fez 650km com a porra da sandália aí beleza encontrei com ele e ele correu com a porra na mochila e um crachá pendurado só ele mesmo aí já cheguei nele pô e não tinha encontrado com ele depois da aventura dele lá da corrida que ele fez nas estradas 650 e começamos a trocar ideia tal conversando aí eu falei pô André demorou pra chegar aqui em mim rapaz tu não sabe o que eu passei até agora mas vamos nessa vamos nessa comecei a conversar com ele me falando contando as histórias falando da prova que encontrou um mágico do gelo que deu gelo pra ele sarou a perna dele que tinha dado uma câimbra danada que ele ia travar o cara chegou do nada de lugar nenhum e deu um gelo pra ele que passou não sabia o que tinha naquele gelo que ele passou na perna mas deu certo coisas que acontecem em provas longas meu irmão o cara chega do nada acontece bota o dedinho e surge e foi mais ou menos assim comigo com ele que eu tava conversando de boa com ele e acabei esquecendo tanto da dor dos meus encontros e tudo mais o Marcelão ele me ajudou muito pra me distrair positivamente sacou então acabei esquecendo disso fui no trotezinho com ele parei de preocupar com outras coisas e tudo mais e fomos lá correndo junto conversando batendo papo aí chegou na hora da ponte JK que aí descemos na ponte JK tudo mais e pô minha filha e minha esposa estavam lá cara aí pô foi legal demais minha filha deu aquela energia já vamos tica vamos lá me correndo aí pô passei ali já deu aquela energia e na hora que passou na ponte JK pô o dia tava lindo o ventão batendo o solzão o lago brilhando cara eu virei assim pro Marcelo cara não e ainda vem o doido do meu sócio o Thiago fala não moleque você tá em segundo terceiro eu tá doido não é não vi ninguém eu tá bom então é doido aí beleza aí pô comecei a encaixar um ritmo né pô cara nessas horas dá pra encaixar o ritmo você vai encaixar o ritmo e vai melhorou vá não fica economizando não porque você tá achando que tá ruim não porque daqui a pouco tu vai tá ruim de novo então aproveita enquanto você tá bom aí eu falei falou Marcelão valeu e fui encaixei meu ritmozinho e vamos nessa encaixei o ritmo tá bacana fiz a voltinha lá na ponte do outro lado tava a galera do triatlon que tava desarrumando a parada que teve triatlon cedo porra tosse meteu a porra do triatlon no mesmo dia do 100k fiquei de fora do MKS mas beleza aí vamos lá virou porra o ritmozinho tava bom encontrei uns brother que tava no quarteto de bike que tava correndo lá o Saboia e a galera o galera da BRT também passou por mim eles eram os primeiros mas tava um pouco mais na frente dessa galera do Saboia mas foi tava bom meu pé parou de incomodar tava de boa tava rendendo bem cara aí parece que só fui encontrar minha filha de novo do outro lado da ponte quando eu atravessei pro outro lado lá minha esposa minha filha que o pé começou a a charopar de novo meu irmão o pé começou a charopar que começou a fritar sinistro eu falei meu irmão não vou conseguir mais andar daqui pra ali aí eu cadê o Thiago cadê o Thiago com o carro meu irmão vambora vambora e fritando do lado do pé caceta vai dar ruim vamos nessa vamos nessa e cadê o Thiago lógico eu não ia parar sentar eu ia ficar com o pé fritando até ele aparecer do lado eu falava meu irmão joga o tênis aí o cara mas e agora qual tênis vai se um não tá dando assim o outro não tá dando tal e o outro não tá rolando vamos voltar pro Newton eu sei onde é que tá doendo ele mas do lado onde tá fritando agora não vai me charopar aí o Thiago passou meu irmão pega o Newton de novo aí fui lá peguei o Newton de novo trocamos lá fizemos mais um pit stop encaixei aí onde ele tava charopando ele tava enchendo o saco parou só que aí voltou a charopar naquele pontinho lá mas porra tudo sob controle ali cara já era o quilômetro oitenta e cinco faltava pouco faltava quinze quilômetros tava perto e sabe o que eu fiquei mais feliz é que no quilômetro oitenta e quatro como eu queria como eu tinha planejado anteriormente eu queria fazer sete horas eu fiz em seis horas e cinquenta e nove porra tava dentro só que eu não contava com todo esse desgaste que eu tinha né na perna quando tava conseguindo mais aí voltei encaixei o ritmo só que porra pra eu conseguir fazer nas oito horas e vinte tinha que fazer um pace de cinco cravado né porra o cara é muito doido quando faz os planos não tá sentindo dor nem nada eu tinha que ter feito um pouquinho mais baixo pra conseguir fazer esses últimos eu tinha que ter planejado um pouco mais baixo pra fazer esses últimos dezesseis pra menos de um e vinte né que aí foi aí vamos nessa mas vamos nessa eu já vi que iria dar mas tava conseguindo encaixar um pacezinho de cinco e dez cinco e pouco cinco e quinze aí porra cinco e cinco porra tava fluindo então encontrei o Marcelo Beon outro maratonista aqui de Brasília caralho moleque tu tá aqui velho eu te vi lá na ponte eu desacreditei achei que tu não fosse chegar não eu falei não velho vamos nessa bora moleque vamos tomar uma cerveja na chegada bora meu irmão e o Beon é outro desses dois tava correndo de meia no pé eu fiquei pensando caralho Beon como é que tu corre com essa meia é uma meia um pouco mais reforçada mas porra eu tava sofrendo com o sketch o negócio batendo no meu pé esses caras são meio pirados mas pelo menos tava carregando menos peso no pé aí foi porra aí vamos indo vamos indo faltavam uns oito quilômetros aí eu avistei assim de longe outro brother aí porra tem umas corridinhas muito característica eu conheço já meus amigos pelo tipo de corrida como que o cara corre e tal olha esse de longe olha lá o Eugênio olha o Furioso e o Furioso é legal Furioso é triatletazão cara aqui de Brasília já foi umas três vezes pro Mundial de Cona dispensou umas outras quatro a classificação pra ir pra Cona porque é uma parada e porra e o nosso histórico dentro do triatlo aqui eu sempre passava passava ele na na corrida né ele sentava a porrada na na bike chegava na minha frente aí chegava na corrida e tava passando ele de outra categoria ele é um pouco mais velho mas ele vem melhorando muito a corrida é Eugênio só melhorar mais um pouquinho tá cara aí as perninhas eu conheço essa corrida e aí Furioso e porra dá aquela distraída tudo mais vamos nessa Furioso até o fim eu lembro até ele porra tá quanto tu pace aí André porra tô 4,5,5 ele não vai nessa que pra mim não dá não porra nessa hora tava de boa ainda peguei mais uma subida a última subida ali pá tranquilão aí cara vamos indo e porra encontra a galera no último posto de troca ali nos últimos 5km se eu não me engano 4,5 da última troca até a chegada porra já tô lá já cheguei vê a galera e aí galera pum tranquilão bonitão tá tudo certo bacana vamos aí a chegada é tipo aqui sacou aí você passa correndo aí você tem que dar uma volta pra depois chegar tipo 4km essa volta aí porra cara se imagina quem faz a minha maratona do Rio a de agosto principalmente você sabe como é que é sofrido né que você passa lá no quilômetro 16 tá os caras já recebendo troféu tudo mais lá tranquilo já na premiação já desmontando o pódio e você ainda tendo que correr mais 5km você fala carai que desgrama foi mais ou menos isso aí cheguei lá terminei de subir olhei o que negócio o pai começa a descer aí tem a entradinha pro parque da península cara na hora que entra no parque da península aquela chave meu irmão mais uma vez desligou e dessa vez desligou cabuloso a minha perna sentia assim o negócio como se fosse uma quentura assim como se tivesse um derrame no meu músculo pronto derreteu o meu quadrice aí o Thiago nessa hora já tava de bike do meu lado aí eu caceta moleque fodeu eu não vou conseguir bora moleque aí eu porra meu irmão eu só tenho que fazer 7 horas fazer 8 horas e 30 fazer um pace de 7 porra pace de 7 dá aí eu vambora aí eu voltava assim pra fazer esses últimos 3km um pace de 7 porra um pace de 7 absurdo pouca coisa mas na hora meu irmão não ia não ia meu irmão eu falo vou andando vou andando não acabou acabou já era eu desisto eu não quero mais eu não quero mais eu vou andando nessa porra ele bora moleque vamos não sei o que não dá aí eu ia lá e tentava aí desligava não ia aí eu caralho meu irmão vamos aí eu bota o queixo no peito joga essa cabeça pra frente deixa o corpo cair aí vamos lá aí consegui encaixar um passozinho vagabundo meu irmão só pra ser um pouco mais rápido do que a caminhada aí vamos indo vamos indo aí fui indo né indo indo aí nisso aquele 7 e 30 aquelas 8 horas e 30 de prova eu já vi que não ia dar mais não aí vamos vamos mas falta pouco cara falta pouco é ali faltava 3km aí tava chegando pá e pum encaixei o ritmo vamos nessa nesse ritmo vai você acha que o cara tava forte devia tá correndo um peito de 7 6 e 30 já tinha desligado tudo aí pega o último corredorzinho assim que é um deck que aí porra quem tá lá e o Thiago filmando aqui fala desgramento para de filmar meu irmão aí daqui a pouco me aparece o André do corre pra foto eu caralho meu irmão agora eu tenho que ajeitar a postura eu tenho que voltar a correr esse cara vai ficar tirando foto minha aqui correndo todo troncho não dá certo não bora meu irmão aí eu se ajeita André vambora aí tira aquela força de não sei da onde depois dele eu paro de fazer força eu volto ao normal aí o André só você mesmo vai fazer não moleque vamos nessa aí passei do André aí consegui manter a postura vamos nessa aí o Thiago desgramento começa a me fazer a porra de uma live cara eu vou te matar você desgraçado aí ele começou a fazer a live no finalzinho aí porra não posso desabar aqui nem andar nessa hora né meu irmão porra vamos nessa aí encaixei ali não sei o que porra tinha uma parada na minha cabeça que ainda que a corrida a chegada é tipo aqui tá o morro sacou aí vinha chegando daqui a chegada é aqui aí esse morro você subia e depois descia pra chegar aí chegando aqui sacou aí eu porra ainda tem que subir aquele negócio tava aquele negócio na cabeça aí a gente encontrou o cara aqui aí o Thiago André eu acho que é passando reto cara acho que é reto ou é reto aí perguntando pro cara ali o cara não é por aqui mudou meu irmão até eu fiquei tão feliz que eu voltei a correr comecei a correr comecei a correr cara porra pra mim eu tava voando na hora consegui botar um peixe de 440 ali aí comecei a correr aí eu já comecei cara carei minha filha carei minha filha minha filha tava no finalzinho ali eu já abri a mão pra ela falei vamos neném vamos comigo vamos Tica aí fui chegando minha esposa já tava lá minha mãe cara porra que do caralho velho aí chegando meu irmão passei cheguei cheguei com a minha filha do meu lado correndo comigo completei 100km em 8 horas e 32 no relógio lá no meu relógio 100km e 300 metros porra foi fantástico foi achar que ia morrer achar que ia envolver achar que era o super homem foi tempo pra caralho acabo de falar em tempo pra caralho já são 8h46 porra gente foi mal é que contar uma historiezinha de 100km acaba e vocês sabem que eu falo padaná então acabo falando muito e porra fantástico consegui concluir a parada e porra 100km solo não tem nada de solo no 100km cara se não fosse primeiro minha esposa pra segurar a onda do tanto de tempo que eu fico longe de casa pra cuidar da nossa filha pra aguentar a chegar aguentar a minha ausência nos treinos ainda tem que aguentar eu porra tá cansado e não colaborar com algumas coisas a fazer não daria pra chegar e fazer esses 100km porra se não tivesse o André da Autossul o meu médico eu cheguei pra ele falei cara vamos nessa que acreditou que me deu o atestado médico pra fazer a prova valeu Andrezão se não fosse você pra passar os antibióticos os remédios eu não teria conseguido correr essa prova se não fosse meu pai doutor Luiz Maranhão não é Ascar não meu pai é Maranhão doutor Luiz Maranhão pra botar as agulhinhas em mim pra passar os macrobióticos que eu tinha que tomar também pra ficar com a saúde 100% não ia dar se não fosse com o Thiago meu sócio o Renan da equipe do Corrida Perfeita me dando apoio nos 100km me dando as comidinhas as paradas todas eu não ia conseguir fazer porque fazer 100km sem apoio é outro esquema seriam outras coisas e também se não fosse a galera que me acompanha se não fosse a energia do pessoal na rua se não fosse mesmo na minha cabeça os alunos todo mundo que me acompanha que mandou mensagem pra caceta falou vamos nessa vai dar certo quando eu falei que eu tava doente o tanto de receita que eu recebi da galera não toma aí isso aqui bota vip vaporup no nariz aqui respira esse negócio o tempo inteiro enche de de vitamina D e não sei o que lá cara faz isso só que o remédio me deram até receita tiraram foto da receita do que eu tinha que tomar e mandaram porra valeu galera muito obrigado galera que me acompanha que apoia que acredita nessa ideia da Corrida Perfeita de que a Corrida pode ser um negócio muito mais prazeroso né cara porra e engrandecedor né cara Corrida é só uma ferramenta pra vida gente a gente aprende muito no treinamento na prova e tudo mais e cara a gente melhora a gente evolui é bacana é uma experiência isso te dá poder então se empodere vai atrás porque na boa sinceramente do fundo do meu coração não é difícil correr 100km beleza não é difícil gente não é coisa de ter não é coisa de outro mundo é coisa que qualquer um pode fazer basta querer você quer vai lá e faz e eu aconselho é legal é diferente é bacana o que é diferente e as experiências é que fazem a gente crescer na vida então vai nessa tá afim gostou curtiu quer fazer os seus 5k quer fazer os seus 10k ou 21, 42 quer fazer seja lá o que for meu irmão vai e faz você pode é legal só que se planeja se conhece construa esse caminho não faz que nem um doido pra se quebrar e não bater lá e não conseguir se machucar ou até mesmo morrer tá porque você tá trabalhando com a sua saúde então busque o caminho faça o seu caminho crie o seu caminho e atinja o seu objetivo galera bom essa aí foi a história do 100k agora do dia 10 de junho de 2018 da volta do Lago Caxin que eu realizei em 8 horas e 32 num pace médio de 507 corrido sem parar o relógio tá muito obrigado todo mundo que me acompanha busquem os seus sonhos realizem os seus sonhos e treinem pratiquem é todo dia pouco a pouco vamos nessa galera porque eu já falei demais grande abraço vamos que vamos rumo a corrida perfeita e até a próxima história valeu galera vamos que vamos tchau tchau